É, o Marcio, se você conhece, eu ouviu falar dele, é um excelente técnico, eu mando meus equipamentos só pra ele, pra ele ter resolvido esse problema da, é, com um áudio interidente, eu gosto dele um pouco mais grave, igual o seu equipamento aí, é excelente, de belíssima forma, um áudio, é equipado, um áudio que chega forte, que não tem exenso de áudio, mas tem presença, isso é importante em uma transmissão, ok, Marcelo, vou dar uma dengue, abençoa todos os demais. Perfeitamente, Júdivan, mas o seu aí tá muito bom também, viu, claro que está um pouco mais agudo, mas é numa dessas que tá ajudando você chegar nessas condições também, né, mas beleza, viu, Júdivan, parabéns aí pelo equipamento, o microfone que foi reparado lá no sul, e, realmente, é mosca branca, né, Brasília, falando com a gente aqui, é uma satisfação enorme, tá bom, Júdivan? Eu vou deixar contigo novamente, daí você joga lá pro Marcelo, o meu xará, lá de Santa Bárbara do Oeste, ok? Eu queria, Marcelo, beleza, e muito bem escutado aqui, Tiveu, belíssima forma, hein, final de 5, 7, agora, hein, parabéns, hein? Tá bom, Marcelo, muito obrigado, hein, obrigado aí, pelas recomendações, pelos elogios, aqui o Antena 5, 10, você comentou uma coisa importante, antenas de 11 metros, quando elas se encontram baixas, você tem uma melhor capacidade de fazer um TX, né, pra outras regiões, agora mesmo, desculpa.